Sra. Presidente, Sra. Deputada Elsa Paes, agradeço as questões que traz à discussão. De facto, o princípio de salário igual para trabalho igual foi uma conquista da Revolução de Abril que foi consagrada em 1976 na Constituição da República Portuguesa, Constituição essa que tem sido tão mal tratada por este Governo. E importa dizer que, pese embora seja um princípio fundamental consagrado na Constituição, esse princípio não está a ser cumprido. Não está a ser cumprido porque os salários e as discriminações salariais no nosso país, as desigualdades salariais e as diferenciações salariais, beneficiam sempre, mas sempre, os lucros do patronato. Nós recebemos aqui na Subcomissão de Igualdade, e recordo-me perfeitamente assim como a Sra. Deputada, a SIP, que veio dizer e reiterar a total indisponibilidade da SIP para resolver o problema da discriminação salarial, porque isso significaria sempre custos para as empresas. E isto mostra bem da indisponibilidade do patronato para resolver aquilo que é um problema inaceitável de violação da Constituição da República Portuguesa. E da parte do PCP sempre dissemos e estivemos disponíveis para encontrar propostas para fiscalizar, designadamente com a ação punitiva e sancionatória, deste tipo de violações. Mas sempre também fomos muito claros quando dissemos que isto não ia lá com sensibilização. Trata-se de cumprimento da lei, não se trata de sensibilização. O que seria fundamental acontecer era da parte do Governo um sinal claro de que o patronato tem que cumprir aquilo que é um princípio constitucional. E da parte do PCP continuaremos sempre a exigir isso, porque isso é fundamental e é inaceitável que a CIP tenha afirmado aqui nesta Casa que está indisponível para resolver o problema das discriminações, desde que isso represente um custo para as empresas. Mas importa também dizer, Sra. Deputada Elza Pais, que é verdade que o Pacto da Troika trouxe desgraça e trouxe destruição na dignidade da vida de milhões de portugueses. É verdade que as alterações ao Código do Trabalho atingiram de forma particularmente grave os trabalhadores e as mulheres trabalhadoras. Mas é também verdade que o Decreto-Lei 70 de 2010, que cortou nas prestações sociais, foi aplicado pelo anterior Governo do Partido Socialista, quando o PCP alertava para o que isso significaria de cortes nos abonos de família e num conjunto de outras prestações sociais. E também é verdade que na altura, quer PS, quer PSD, quer CDS, votaram a favor do Decreto-Lei 70 de 2010 contra uma apreciação parlamentar do PCP. Porque na hora da verdade, quando se trata de assumir uma posição de classe relativamente aos problemas da sociedade, o que temos tido sempre é da parte de PS, PSD, CDS, termino já, Sra. Presidente, uma posição de compromisso. Compromisso com um pacto, com um pacto de agressão aos trabalhadores e ao país. E é por isso que era determinante que o PS, de uma vez por todas, assumisse que quer ou quer estar com o pacto ou quer estar com a Constituição da República Portuguesa. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Cecília Honório, agradeço aqui as questões que coloca. De facto, a luta das mulheres trabalhadoras pela igualdade salarial e pelas oito horas de trabalho é uma luta que leva já mais de cem anos. É uma luta em nome do progresso e da justiça social que a classe operária, os trabalhadores e as mulheres trabalhadoras na linha da frente sempre, mas sempre, lutaram. É fundamental recordar que muitas das conquistas da revolução de Abril foram determinantes e são componente e determinante do progresso que o país viveu. Aliás, houve muitas mulheres que a primeira vez que tiveram direito de voto foi depois do 25 de Abril. Houve muitas mulheres que a primeira vez que tiveram direito de participação política e social foi depois do 25 de Abril. E foi por isso que a sua luta foi tão importante e é também tão importante nos dias de hoje, quando os princípios e os valores de Abril estão a ser espesinhados de uma forma inaceitável por este Governo. Mas a Senhora Deputada coloca aqui uma questão ao PCP e da parte do PCP entendemos de facto que a crise tem sido um instrumento para o agravamento das desigualdades e da exploração e quanto a isso não há dúvida. Porque a crise tem sido profundamente negativa para a vida das mulheres e das famílias, mas tem existido uma mão de pessoas que têm beneficiado com a crise. Aqueles que se dão ao luxo de poder vir dizer que não pagamos, não pagamos aquilo que a lei obriga e que o Estado aqui obriga às empresas de grande distribuição. Os Senhores Deputados ouviram todos ontem, certamente como eu ouvi, um grande empresário da distribuição que obriga as suas trabalhadoras e os seus trabalhadores a trabalhar ao sábado, ao domingo e ao feriado, impedindo a articulação da vida familiar com a vida profissional, dizer que não pagamos. Senhores Deputados, quantas vezes, quantas, mas tantas vezes, PS, PSD e CDS não querem fazer uma discussão séria sobre a renegociação da dívida e dizem que o PCP o que diz é não pagamos. Têm aqui bem um exemplo de quem é que não quer pagar e de quem é que os senhores governam e de quem é que os senhores privilegiam. Senhora Presidente, Senhor Deputado, Artur Rego, a desigualdade salarial, que é coisa diferente de discriminação salarial, não é um problema só do nosso país, infelizmente não é. Mas também é verdade que o nosso país tem, sobre esta realidade, números que são escandalosos e que não podem continuar a fazer parte da realidade da vida dos trabalhadores. Importa aqui dizer que as questões da igualdade do nosso país, quando não são cumpridas, não é porque não haja lei que é obrigatá-la. É porque a prática concreta e diária nos locais de trabalho e de alguns governos é exatamente de incumprimento da lei. Porque da lei à vida, o que acontece muitas vezes é que existe todo um mundo que separa uma coisa que está consagrada na letra da lei, mas que não é o dia-a-dia de milhares e milhares de trabalhadores. E importa aqui dizer sobre isso que a fiscalização, e da parte do PCP sempre o defendemos, que a fiscalização da lei era obrigação do governo. Aliás, a autoridade para as condições de trabalho. A CIT, por proposta do PCP, tem um conjunto de matérias em cima da mesa que só não foram concretizadas porque o governo e designadamente o Ministério do CDS, o Ministério da Solidariedade e do Emprego, não deu orientações para que se cumprisse. Porque o Sr. Deputado há de estar recordado que há um ano atrás aprovou aqui uma proposta do PCP para a realização de um plano nacional de combate às discriminações salariais diretas e indiretas com intervenção da CIT e da ACT. E eu pergunto, Sr. Deputado, por que é que não falou deste plano? Por que é que não disse, não apresentou objetivamente os resultados deste plano nacional de combate às discriminações salariais diretas e indiretas? Não falou nele porque sabe que ele não existe. Porque o compromisso deste governo não é no combate às discriminações. O compromisso deste governo é com o patronato, é com a fragilização das relações laborais, é com o agravamento da exploração, é com a liquidação de direitos que foram conquistados com abril. O compromisso deste governo é com a troika, é com o capital financeiro, é um ajuste de contas a abril que este governo quer fazer. Porque relativamente às propostas que este governo pretende para alteração ao Código do Trabalho, diga-nos isso daqui se confirma isto. Se confirma que um governo vai atribuir um prémio ao empregador que não cumprir a lei e que assim pode mais facilmente despedir o seu trabalhador. Porque efetivamente é disso que se trata. Porque se for um despedimento ilícito, o trabalhador tem que ser reintegrado. O trabalhador não tem que ser despedido com meia dúzia de trocos. A reintegração nos locais de trabalho, quando se trata de um despedimento ilícito, é um direito do trabalhador. Não estou a oferecer nada a ninguém. E por isso o que nós colocamos nesta matéria, como noutras, é a necessidade objetiva de cumprimento da Constituição. De cumprimento da Constituição daquilo que são os seus princípios fundamentais. E desde logo num princípio fundamental que é a não subordinação do poder político ao poder económico. Que é exatamente o contrário daquilo que o seu governo PSD-CDS está a fazer, que é beneficiar e a governar para o poder económico e financeiro do país. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. As questões que aqui coloca da concertação social obrigam-me a trazer aqui à discussão aquilo que foi uma iniciativa da Sra. Secretária de Estado da Igualdade, que foi levar a uma reunião da concertação social a matéria das discriminações salariais. E a Sra. Deputada conhece certamente a ata dessa reunião, porque ela é pública e foi distribuída a todos os deputados da subcomissão, de que, designadamente a SIP, em sede de concertação social, como depois aqui fez na Assembleia da República, se mostrou completamente indisponível para resolver os problemas das discriminações salariais. Por isso, Sra. Deputada, quanto à concertação social e à vontade dos patrões para resolver o problema das discriminações, estamos falados. Importa também dizer que o problema das discriminações salariais, o problema do agravamento da exploração dos trabalhadores não é um problema novo, como bem aqui disse. É um problema de séculos. E por isso é que o PCP entende que é inaceitável que o seu governo PSD-CDS queira impor aos trabalhadores do século XXI os direitos do século XIX. Isso é um retrocesso civilizacional que não pode contar da parte do PCP que o acompanhamos sobre isso. Porque Sra. Deputada fala aqui de flexigurança. Mas isto trocado por miúdos é o quê? Isto trocado por miúdos é banco de horas? Isto trocado por miúdos é trabalho ao sábado, ao domingo e ao feriado sem receber mais por isso? É trabalhar para lá das oito horas diárias sem receber o pagamento do trabalho extraordinário? É que isso são sempre palavras muito bonitas para invocar em discursos de ocasião. Mas isso na realidade concreta da vida das pessoas vale zero. Vale zero. Porque a vida das pessoas é uma vida difícil. E é cada vez mais difícil desde que os senhores chegaram ao governo e começaram a aplicar as medidas do Pacto da Troika foi subscrito por PS, PSD e CDS. Porque é verdade. Quero que eu lhe diga aqui sinais positivos. Eu dou-lhe aqui um sinal positivo. Para alguns foi o aumento das grandes fortunas do país. Mas isso não é um sinal positivo para a esmagadora maioria dos portugueses. Isso é um sinal de concentração da riqueza e de agravamento das desigualdades sociais. Mas para terminar, Sra. Presidente, e porque já o tempo aí se obriga, gostaria aqui apenas dizer que da parte do PCP continuaremos sempre, mas sempre, a exigir que o princípio de salário igual para trabalho igual seja cumprido. Porque os direitos das mulheres não é uma luta das mulheres trabalhadoras contra os homens trabalhadores. É uma luta das mulheres pela dignidade nas suas vidas, pelo país de progresso e de justiça social. Obrigada. 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 Obrigada.